E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 4 Canecos. Bom galera, hoje é final de semana, vai ter Mega Cycle aqui em Poços. Na verdade já tá tendo, né? Já pegamos a nossa pulseira aqui. Ontem eu dei uma passada lá pra ver. Ontem é o dia mais fraco, né? Porque só tem a noite. Tem mais um esquenta ali do pessoal, com os organizadores, com o pessoal que... Traz as lojinhas, né? E tudo mais. O tiozão lá, o Clé 621, tá com o dinamômetro. A gente trocou uma ideia com ele, o cara é super gente boa. Trocamos uma ideia com a Gigi também, a sobrinha dele. Pilota aí no Superbike. Lá corre de CG 160, titã carenada, coisa mais linda a motinha, velho. Bom galera, tô indo aqui, encontrar o pessoal. Tá chegando de Jundiaí. Pra gente já preparar as coisas e colar lá no Mega Cycle. Vambora, puxa logo essa vinheta normal. Tchau. Tchau. E aí galera, muita moto chegando aí pro Mega Cycle. Olha quem chegou. Tô na galera do carro. Lá que é a galera. Bom galera, vamos seguir aqui. São 10h30, já já tá abrindo lá o Mega Cycle. Aí a gente já cola lá. Olha a galera no carro aí, ó. Ai meu Deus do céu. Se eu chegar lá no Mega Cycle, tio. É hoje. Nem amanhã não. Meu Deus do céu. Ela tá tão perto que me deu preguiça de ultrapassar. Ó galera, é ali na frente já o Mega Cycle. Vamos lá. Hoje é o dia que mais lota. Sabadão. Vai ser muito da hora. Vamos colocar a carlota aqui. Lá no dinamômetro. Pra ver quanto que ela vai pegar. Eu tô chutando aí uns 250 no velocímetro. E uns 240 no rolo, né. Vamos ver. E aí galera, chegamos. É aqui. O Mega Cycle. Poste carro dos 2018. A galera aí das motos. Aí galera. Vamos entrar com as motocas. Acho que ainda não abriu, hein. Vamos ver aqui. 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 Vai aqui, ela tá filmando. Faz a curva aí, Kjel. Caramba, parabéns. Não, é isso aí. Não, não, não. Ele falou assim, ó. Não, não, não. Ele falou assim, ó. Ele tinha mais ou menos que idade que você deu. Não, 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 não. Ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. O que é isso? O Bob aí na Street Bob, Raquel, nós também vamos almoçar. Bora, Bob, bora! Aí, galera, tá piscando, tá gravando, igual o tio Zó fala, né? Olha o Bob aí atrás. Na Street Bob com a placa Bob. Ô, Bob, é nessa rua, é só tocar reto. É nessa rua, é só tocar reto, 10 quilômetros. Aí, galera, vocês já viram com uma Harley pegando serra? Olha o Bob aí. É um cavalo essa moto dele, cara, já andei nela. Nossa, tem um torque violento. Acho que é 10 quilos de torque que tem. 1.600 cilindrado. Muito gostosa. Ele flussou nela, né? Tá com fio de ar. Escapamento. Tá bem da hora. Vamos levar os povos, né? Comer comida mineira lá na nega. Nosso restaurante vai virar o restaurante oficial do canal, hein? E aí, meu amor. Esse aí, olha. Vamos. 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 E aí, galera. Agora eu tô aqui de Street Bob, velho. E o Bob tá lá na minha, o Carlota. Ó, pegando uma Harley de novo na minha vida. Eu achei que eu nunca mais ia andar de Harley. Olha que tesão de moto, velho. A moto é bruta, cara. É torque puro isso aqui, cara. É muito torque. E o barulhão? Haha, 1.600, meu irmão. A moto é bom de qualquer jeito, cara. A moto custom, speed, naked, big trail, trail, moto antiga. Todas, cara. Todas têm seu estilo, todas têm seus pontos positivos e negativos, suas características. Mas uma coisa elas têm em comum. Todas são maravilhosas, cara. A sensação de andar de moto não tem como explicar. Só andando pra saber. Ó o barulho. Muito de pouco, velho. Isso é... Olha, velho. Nossa, isso é muito de pouco. Olha, velho. Cada tiro que dá. Dá uma tremedeira aqui na bunda, cara. Hahaha. E aí, o que você achou? Cara, a hora que eu passei ali, que daí o giro foi um pouco mais alto, aí que eu ouvi o barulho gostoso. É. Parece de carro de corrida, né? É, é muito pera. A hora que passa ali dos 5, a hora que passa 5, ali ela grita. É, a hora que chega nos 5, acho que 5 e 6, eu acho. Tá ali pra cima, filho. É só... Aí o barulho fica legal, cara. Aí o barulho fica bem legal. Porque a Harley, o barulhão dela é embaixo. Eu gostei, ela é bem confortável, cara. Muito, né, cara? É que é assim, é uma tocada totalmente diferente pra mim. Aí, galera, estamos aqui no Mega Cycle. Olha o molequinho aí no trikezinho. Que é isso, hein? Olha como é que tá lotado isso aqui. Olha como é que tá lotado isso aqui, né? Olha como é que tá lotado isso aqui, né? Olha como é que tá lotado isso aqui. E aí, olha como é que tá lotado. Olha como é que tá lotado isso aqui. Vamos lá, vamos lá. É assim? O que é isso? É assim? Ele tem que ver melhor. É isso, irmãos. Aí é ele que falou Ah, é mais fácil lá no Rio Grande Acertar nós Sim, acertou Vai Aham 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 E aí galera, tamo aqui Depois dos testes do dinamômetro As duas motos bateram 266 Muito legal E agora a gente tá aqui que eu quero ver o Bob esticar a minha moto Tá aí atrás Nossa, olha como isso grita, cara Esse escapamento é muito louco, velho Pra mim, se você tem Harley Compre um Vance, cara Mesmo que custar muito caro, velho É muito bom, cara O melhor barulho de Harley que tem é Vance Não existe nada igual, cara Muito fera Mas é aqui que eu quero ver ele acelerar Ele tá com medo de acelerar E aí Cara, essa moto anda, hein Tá louco Olha, velho Não dá nem pra falar direito A gente perde até o ar, cara Nossa, a moto é bom demais, né A gente perde a linha тиre него E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Acabou o Mega Cycle Queria deixar aqui meus agradecimentos O pessoal lá do Clébão, do tiozão Clé 621 A IANA A Gigi Pessoal super gente boa É gente boa mesmo Queria agradecer o pessoal Toda a família deles lá também Que tava ali no dinamômetro As motos deram 266 Igualzinho Tanto a Carlota Quanto a Street Bob Então foi muito legal Conhecemos muita gente legal lá Nossa Foi um puto de um evento A Prefeitura de Poço Também fez um belo trabalho lá Foi muito mais organizado Do que da outra vez Esse Mega Cycle Foi muito A cidade tava estruturada Pra receber esse evento Então foi muito legal Tá todo mundo de parabéns E é isso aí galera Vamos curtir aí Mais vídeos do canal 4 Canecos Queria deixar aí um agradecimento Também especial Pros motofilmadores De Poço de Caldas Que fizeram um evento Aí muito legal Eu não pude participar Porque a gente acabou Que foi no No New York Pub Assistir a banda Tiale E meus amigos Os gordinhos mais Foras desse país E aí a gente não conseguiu Acordar pra ir no No passeio dos motofilmadores Mas queria deixar aí Um abraço pra todos eles Pra todo mundo aí Pro Itamar Do canal Barbeiragem Poço de Caldas É isso aí galera Vamos marcar mais um encontro aí Até o próximo vídeo Valeu, falou E aí